A palavra falada tem criatividade poderosa e seu uso adequado é vital para a vida cristã vitoriosa. Esta palavra falada, contudo, deve ter uma base correta a fim de ser eficaz. O princípio da descoberta da base correta para a palavra falada é uma das porções mais importantes da verdade de Deus. É com referência a este tópico que quero conversar com vocês agora mesmo. Certo dia, trouxeram ao meu escritório uma senhora deitada numa maca. Era paralítica do pescoço para baixo e não conseguia mexer nem mesmo um dedo. Enquanto a introduziam em meu escritório, comecei a ter uma sensação estranha. Era como se meu coração estivesse perturbado. Assim como houve um sentimento de expectativa junto ao poço de Betesda, assim também eu sabia que algo ia acontecer. Acerquei-me em volta de sua maca e, ao olhar para seus olhos, vi que ela já tinha a fé para ser curada. Não uma fé morta, mas uma fé viva. Toquei-lhe a testa e disse Irmã, no nome de Jesus Cristo seja curada. Instantaneamente o poder de Deus se manifestou e ela foi curada. Levantou-se da maca, emocionada, assustada e eletrizada. Alguns dias mais tarde, veio a minha casa para trazer-me alguns presentes. Ao entrar em meu escritório, perguntou Será que eu podia fechar a porta? Sim, respondi. Feche a porta. Então ela se ajoelhou perante mim, ainda espantada de sua cura, e disse Senhor, por favor, revela-te a mim. És tu o segundo Jesus encarnado? Sorri. Querida, irmã, você sabe que tomo três refeições por dia, vou ao banheiro e durmo todas as noites. Sou tão humano quanto você, e a única maneira pela qual sou salvo é por intermédio de Jesus Cristo. Esta senhora tinha recebido uma cura tão miraculosa que a notícia se espalhou rapidamente. Logo depois, uma senhora rica veio à minha igreja, também trazida em uma maca. Tinha sido cristã por muito tempo, e servido como diaconisa de sua igreja. Ela tinha decorado passagens e mais passagens acerca da cura divina. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26 Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Mateus 8, 17 E esses sinais, hão de acompanhar aqueles que creem. Se impuseram as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, 17, 18 De modo que orei por ela, com todo o meu poder, mas nada aconteceu. Então gritei, repetindo as mesmas orações para a cura. Usei a palavra de Deus, até mesmo pulei, mas nada aconteceu. Disse-lhe que se levantasse pela fé. Muitas vezes ela se levantava, mas no instante que a soltava, ela caía como um pedaço de madeira morta. Então eu dizia, tenha mais fé e levante-se. Ela se levantava de novo e de novo caía. Então me dizia que ela tinha toda a fé que há no mundo, mas sua fé não funcionava. Fiquei muito deprimido e logo ela começou a chorar. Ela dizia, Irmã, respondi, eu fiz tudo. Você mesma viu, orei, clamei, pulei e gritei. Fiz tudo que um pregador pentecostal pode fazer, mas nada aconteceu. E não posso compreender o motivo. Em minha igreja, este problema inquietante de uma pessoa ser curada enquanto outra permanece enferma, não ficou limitado a esta ocasião. Evangelistas de fama mundial têm vindo à minha igreja e entusiasticamente dizem, todos vão ser curados. Todos. Pregam a palavra de fé e muitos são curados. Depois, estes evangelistas se vão, levando toda aquela glória e eu fico com a incumbência de tratar dos doentes que não foram curados. Estes vêm a mim, desanimados, abatidos e desesperados, queixando-se. Não fomos curados. Deus desistiu de nós. Estamos completamente esquecidos. Por que devemos lutar para vir a Cristo e crer? Aflígio-me, oro e choro. Por que, pai? Por que isto é assim? Deus, por favor, dá-me a resposta, uma resposta clara. E ele o fez. De modo que agora, gostaria de partilhar com você esta resposta e algumas coisas que me levaram a receber esta compreensão. As pessoas pensam que podem crer na palavra de Deus. E podem. Mas falham em fazer a diferença entre a palavra de Deus que dá o conhecimento geral a respeito de Deus e a palavra de Deus que ele usa para conceder fé acerca de circunstâncias e problemas específicos. É este último tipo de fé que produz milagres. No grego, há duas palavras diferentes para a palavra. Logos e rema. O mundo foi criado pela palavra logos de Deus. Logos é a palavra geral de Deus que se estende desde o livro de Gênesis ao Apocalipse. Pois todos estes livros falam acerca de Jesus Cristo direta ou indiretamente. Ao ler a palavra logos do Gênesis ao Apocalipse a pessoa pode receber todo o conhecimento que necessita a respeito de Deus e de suas promessas. A pessoa recebe conhecimento e compreensão acerca de Deus mas não recebe fé. Romanos 10, 17 mostra-nos que o material usado para edificar a fé é mais do que simples leitura da palavra de Deus. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Nesta passagem, palavra não é logos, mas rema. A fé, especificamente falando vem pela pregação da palavra rema. O doutor Ironsaide define em seu lexo grego a palavra logos, a palavra dita de Deus e rema, a palavra dizente de Deus. Muitos eruditos definem a ação de rema como se o espírito estivesse tomando alguns versículos da palavra de Deus e vivificando com eles uma determinada pessoa. Eis minha definição de rema. Rema é uma palavra específica dado a uma pessoa específica em uma situação específica. certa vez na Coreia uma senhora provia grandes concentrações para a juventude na montanha de Sangar. Essa senhora tinha um grande ministério. Quando se punha de pé e pregava as pessoas viam a frente e caíam o solo como se tivessem sido atingidas pelo raio tocadas pelo poder do espírito. Muitos eram os jovens que participavam das suas reuniões. Nesta ocasião essa senhora realizava reuniões juvenis em Sangar e milhares de jovens compareciam todas as noites. Durante a semana da campanha choveu muito e todos os rios transbordaram. Um grupo de jovens desejava assistir ao culto certa noite. Chegando à margem do rio perceberam que as reuniões estavam sendo realizadas no povoado do outro lado. Mas o rio estava muito cheio e não havia pontes nem barcos por perto. Os jovens se desanimaram. Três moças disseram Por que simplesmente não entramos no rio? Pedro andou sobre as águas e o Deus de Pedro é o nosso Deus e o Jesus de Pedro é o nosso Jesus e a fé que Pedro tinha é a nossa fé. Pedro creu e devemos fazer o mesmo. Vamos andar sobre o rio. O rio estava muito cheio e a correnteza estava forte. As três moças se ajoelharam, deram-se as mãos e citaram a escritura mencionando Pedro caminhando sobre as águas. Disseram a todos que iriam repetir o milagre. A vista de todos os demais jovens entraram resolutamente nas águas. Afundaram-se imediatamente. Três dias mais tarde seus corpos foram encontrados flutuando no mar. Esse triste incidente teve repercussão em toda a Coreia. Os jornais não cristãos atacaram a fé. Traziam manchete como estas O Deus dos cristãos não pode salvá-los. Ou Por que seu Deus não respondeu as orações da fé? Como resultado desta ocorrência os incrédulos tiveram um dia de triunfo e a igreja cristã experimentou a derrota e o desapontamento geral. Muitos sentiam-se deprimidos e desalentados e não tinha como responder aos escárnios e acusações. O caso das moças que se afogaram transformou-se em assunto de conversas por toda a Coreia e muitos cristãos sinceros perderam a fé. Diziam essas moças creram exatamente como nossos ministros têm ensinado exerceram sua fé. Dos púlpitos nossos pastores constantemente instam que exercitemos com audácia nossa fé na palavra de Deus. Essas moças fizeram justamente isso. Então por que Deus não respondeu? Deus Jeová não deve ser um Deus vivo. Esta não deve passar de uma religião formalística e nos envolvemos com ela. Que resposta daria você a essas pessoas que estavam dizendo essas coisas? Estas moças tinham crido, tinham exercitado a fé baseada na palavra de Deus. Mas Deus não tinha motivos para apoiar a sua fé. Pedro nunca andou sobre as águas por causa da palavra Logos a qual provei informação geral acerca de Deus. Pedro pediu que Cristo lhe desse uma palavra específica. Disse ele se és tu Senhor manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Respondeu Jesus vem. Vem. A palavra que Cristo deu a Pedro não era Logos mas Rema deu-lhe uma palavra específica vem. Há uma pessoa específica Pedro numa situação específica uma tempestade. Rema traz fé. A fé vem pela pregação e a pregação de Rema. Pedro nunca andou por sobre as águas pelo conhecimento de Deus somente. Pedro tinha a Rema. Mas essas moças tinham somente Logos conhecimento geral de Deus. O erro foi exercitarem sua fé humana em Logos. Deus portanto não tinha responsabilidade alguma de apoiar sua fé e a diferença entre o modelo pelo qual estas moças exercitaram sua fé e a maneira de Pedro exercitar sua fé é tão grande como a noite do dia. Dois anos atrás dois estudantes do Instituto Bíblico falharam completamente em seu primeiro empreendimento ministerial. Os dois haviam sido meus discípulos haviam escutado minhas preleções e como iam a minha igreja tinham aprendido alguma coisa a respeito dos princípios da fé. Começaram seu ministério com o que parecia uma grande quantia de fé. Valiam-se de passagem bíblicas como esta. Abre bem a tua boca e te encherei Salmos 81 10. Se me perdires alguma coisa em meu nome eu farei Mateus 14 14 14 Foram para um banco e fizeram um empréstimo bem grande. Então foram a um homem bem rico e pediram emprestado outra grande soma de dinheiro. Com esse dinheiro compraram um terreno e construíram um lindo santuário sem ter contudo uma congregação. Começaram a pregar esperaram que as pessoas viessem centenas de pessoas para a congregação esperavam tirar ofertas e com elas pagar a dívida mas nada aconteceu. Um desses jovens tinha pedido emprestado cerca de 30 mil dólares o outro cerca de 50 mil dólares logo chegaram os credores os jovens se viram muito apertados e chegaram ao ponto de quase perder a fé então os dois vieram a mim choraram pastor David Poyong Cho porque o seu Deus é diferente do nosso o Senhor começou com 2.500 dólares e agora já completou um projeto de 5 milhões de dólares nós construímos uma igreja que nos custou 80 mil dólares porque Deus não nos responde cremos no mesmo Deus temos a mesma fé porque ele não nos responde então começaram a citar passagem bíblicas que contém promessas tanto no antigo como no novo testamento acrescentando fizemos exatamente como o Senhor nos ensinou e fracassamos alegra-me que tenham fracassado depois de seguir as minhas palavras vocês são bons discípulos meus mas não do Senhor Jesus Cristo vocês compreenderam mal alguns dos meus ensinamentos comecei a obra de minha igreja dirigido por rema não por logos Deus falou claramente ao meu coração dizendo levanta-te vai e edifica uma igreja para dez mil pessoas Deus colocou sua fé em meu coração e eu fui e um milagre ocorreu mas vocês saíram simplesmente com logos conhecimento geral a respeito de Deus e de sua fé portanto Deus não tem responsabilidade alguma de apoiá-los embora o ministério que vocês realizavam fosse para o Senhor Jesus Cristo irmãos e irmãs por meio de logos vocês podem conhecer a Deus podem adquirir compreensão e conhecimento a respeito dele mas logos nem sempre se transforma em rema suponhamos suponhamos que um doente tivesse ido ao tanque de Bethesda e dito aos que estavam ali vocês são uns bobos porque esperam aqui este é o mesmo tanque de sempre com a mesma água no mesmo lugar porque tem de esperar dia após dia vou entrar na água agora e lavar me em seguida ele mergulha e toma um banho mas ao sair da água não fora curado pois somente depois que vinha o anjo de deus e revolvia a água as pessoas podiam entrar lavar-se e serem curadas ainda era o mesmo tanque de Bethesda no mesmo lugar com a mesma água só que quando a água era revolvida pelo anjo de deus é que ocorria o milagre rema procede de logos é como tanque de Bethesda você pode ouvir a palavra de deus e pode estudar a bíblia mas somente quando o espírito santo vem e aviva uma passagem ou passagens das escrituras ao seu coração queimando-as em sua alma e dando-lhes a conhecer como aplicá-las diretamente a sua situação específica é que logo se transforma em rema se você nunca tem tempo de esperar na presença do senhor então o senhor nunca confirmará a palavra de que você tanto necessita em seu coração esta é uma época de muita agitação muita correria as pessoas vão à igreja para serem entretidas puro entretenimento ouvem um sermão curto e são despedidas sem terem tempo para esperar no senhor dar-se-lhes logos mas não rema por isso não vem milagres de deus e começam a duvidar do seu poder as pessoas devem ir ao santuário à igreja ouvir atentamente ao pregador e esperar no senhor mas como não ouvem em atitude de oração esperando no senhor a fim de receber rema não podem portanto receber a fé necessária para a resolução dos seus problemas o seu conhecimento da bíblia aumenta a proporção que seus problemas aumentam e embora venham a igreja nada acontece por isso começam a esfriar se e a perder a fé outro problema que sofrem as igrejas desta época é que os ministros andam demasiadamente ocupados passam horas e horas fazendo trabalho de eletricista carpinteiro porteiro enfermeiro ocupados em cem tarefas diferentes quando chega o sábado tropeçam por aí tentando pensar em alguma palavra logos para pregar na manhã de domingo estão cansados a tal ponto que não tem tempo para esperar na presença do senhor não tem tempo de trocar o capim verde em leite branco suas congregações comem capim mas não o leite rico da palavra este é um erro muito grande os leigos não são inimigos do pastor são seus amigos como fizeram os apóstolos os ministros devem concentrar-se na oração e no ministério da palavra delegando qualquer outro trabalho aos seus leigos anciões diáconos diaconisas e líderes eu sigo esta norma em minha igreja não ouso subir ao público sem primeiro esperar na presença do senhor e receber a palavra rema de deus para essa mensagem se não recebo a palavra rema não volto a plataforma às vezes passo toda noite de sábado em oração durante o dia oro senhor as pessoas virão com todos os tipos de problemas doenças pressões depressões problemas familiares problemas financeiros todo tipo imaginável de problemas virão não somente para receber conhecimento geral a teu respeito mas também para receber uma solução real a seus problemas se eu não lhes der fé viva rema então voltarão para suas casas sem terem solucionado nenhum de seus problemas necessito de uma mensagem específica para pessoas específicas num tempo específico então espero até que o senhor me dá mensagem quando subo ao público vou marchando como um general porque sei que a mensagem que vou pregar tem a unção do Espírito Santo isso acontece porque os ajudei a receber rema a palavra rema irmãos e irmãs não estamos edificando na igreja um clube de santos listados lidando com assuntos de vida e de morte se o pastor não der rema ao seu povo então tudo o que lhe resta é um clube religioso superficial já temos no mundo clube sociais como rotare e outros da mesma natureza e seus membros também pagam um tipo de oferta eles ajudam a instituição as igrejas que nós edificamos deve ser o lugar onde as pessoas recebem soluções da parte de Deus recebem e veem milagres em sua vida e podem conseguir não meramente um conhecimento intelectual de Deus mas também um conhecimento experimental real e vivo mas para que consigam esse objetivo é preciso que primeiro o pastor receba a rema e a transmita deve-se dar tempo aos cristãos aos que esperam na presença do Senhor a fim de que o Espírito Santo tenha tempo de lidar com eles e inspirá-los por meio das escrituras o Espírito Santo pode transformar as passagens bíblicas na palavra dita de Deus e aplicá-las ao coração da pessoa fazendo com que a palavra dita passe a ser a palavra dizente de Deus logos deve transformar-se em rema agora posso dizer porque muita gente não recebe a cura todas as promessas são potencialmente mas não literalmente nossas nunca tome posse de uma promessa de Deus e simplesmente diga ó esta é minha esta é minha sim é sua impotencial mas só chegará a ser sua na prática antes que o Senhor conceda uma mensagem a um indivíduo ele tem de fazer várias coisas primeiro o Senhor deseja limpar a sua vida e fazer com que esse indivíduo se entregue a ele o Senhor nunca dá promessas de um modo qualquer quando o Senhor lidar com você você deve tirar o tempo para permanecer perante ele confesse seus pecados entregue sua vida a ele quando essas condições necessárias são produzidas então vem o poder de Deus e seu coração assim como o tanque de Betesda é revolvido por algum texto em particular então você sabe que essa promessa é sua e recebe a fé para produzir o milagre necessário a saúde corporal não é o objetivo último do Espírito Santo é necessário que conhecemos bem claramente as prioridades do Espírito Santo o alvo supremo é a santidade das nossas almas quando Deus lida com você sempre o faz através da santidade da alma se sua alma não estiver reta diante de Deus não importa quanta oração quanto grito ou quanto pulo você dê essas coisas não lhe trarão a palavra rema de que você necessita é preciso esperar no Senhor a cura divina depende da soberana vontade de Deus às vezes uma pessoa recebe uma cura instantânea ao passo que outra precisa esperar um pouco mais um dos mais queridos irmãos diáconos de nossa igreja caiu doente esse diácono deu tudo ao Senhor amando e o servindo de um modo espantoso todos viram isso disseram-lhe que tinha um tumor e que os médicos desejavam operar mas todos em minha igreja sabiam que o Senhor ia curá-lo pois ele era um grande santo e de grande fé este era o raciocínio deles orei para a cura dele então tinham uns 40 mil membros e todos eles oravam atacando o trono da graça e esse diácono reivindicou a cura mas nada aconteceu ele piorava cada vez mais afinal sangrava tanto que foi levado ao hospital e sofreu uma intervenção cirúrgica muitos de nossos membros estavam preocupados e reclamavam onde está Deus porque Deus o está tratando dessa maneira mas louvei a Deus pois eu sabia que tinha algum propósito específico no que estava acontecendo ao ser hospitalizado ele começou a pregar o evangelho a todos com quem entrava em contato em breve todo o hospital sabia existir um Jesus vivo e que seu representante estava ali naquele hospital médicos enfermeiras e pacientes eram salvos todos os dias então os membros de nossa igreja se alegraram dizendo louvado seja Deus foi melhor que ele se hospitalizasse do que tivesse recebido a cura instantaneamente Deus mostrou que a sua prioridade era a cura eterna das almas e não a cura terrena do corpo físico onde há dor e sofrimento temos a tendência de pedir libertação mas não devemos fazer isso se o seu sofrimento pode resultar em graça redentora ou se seu sofrimento torna-se o canal de Deus para o fluxo da graça redentora de Deus então seu sofrimento foi enviado por Deus se entretanto seu sofrimento torna-o inválido e começa a destruí-lo então procede de Satanás e você deve orar a fim de livrar-se dele contar-lhe-ei agora um caso no qual Deus libertou as pessoas de seu sofrimento aconteceu a guerra da Coreia quando 500 ministros foram capturados e imediatamente fuzilados e 2 mil igrejas destruídas os comunistas eram cruéis para com os pastores a família de certo ministro foi capturada em Inkon na Coreia e os líderes comunistas submeteram-nos aos que chamavam de tribunal do povo os acusadores diziam este homem é culpado de cometer este tipo de pecado e por este pecado deve ser castigado a única resposta que recebiam era um coro unânimo de voz dizendo sim sim desta vez cavaram um grande buraco colocaram o pastor sua esposa e vários de seus filhos dentro dele então o líder falou todos estes anos o senhor tem desviado as pessoas com a superstição da bíblia se desejar agora tratar-se perante o povo aqui reunido e arrepender-se da sua má conduta então o senhor sua esposa e seus filhos serão libertos mas se persistir em suas superstições toda a sua família vai ser enterrada viva tome sua decisão todos os seus filhos começaram a chorar dizendo pai pai pensem em nós imagina a situação desse homem se você estivesse em seu lugar o que teria feito sou pai de três filhos e chegaria quase a preferir ser lançado ao fogo do inferno a ver meus filhos serem mortos este pai estava profundamente abalado levantou a mão dizendo sim sim falou ei vou denunciar minha mas antes de poder terminar a frase a esposa tocou-lhe o lado dizendo diga não e dirigindo-se aos filhos essa valente mulher disse carem-se filho esta noite vamos jantar com o rei dos reis e senhor dos senhores então começou a cantar o hino no celeste por vir seus filhos e marido acompanharam no cântico enquanto os comunistas começaram a enterrá-los logo as crianças estavam enterradas mas até que a terra lhes chegasse ao pescoço continuavam a cantar e o povo a olhar Deus não os livrou mas quase todos que viram a execução tornaram-se crentes muitos são membros de minha igreja mediante seu sofrimento fluiu a graça da redenção Deus enviou seu único filho a fim de ser crucificado da cruz para que o mundo pudesse ser salvo e redimido esse é o objetivo último de Deus a redenção de almas de modo que quando a pessoa desejar a cura divina ou uma resposta dos altos focalize a vista através das lentes do último objetivo a redenção de almas se perceber que seu sofrimento realiza mais redenção do que sua cura então não peça a libertação mas Deus lhes dê força a fim de perseverar nem sempre é fácil fazer distinção entre o sofrimento ocasiado por Satanás do qual Deus deseja livrá-lo e o sofrimento que Deus pode usar a fim de fazer com que o fluxo da graça redentora continue a fluir a fim de tomar esse tipo de decisão é preciso que a pessoa espere no Senhor e conheça a sua vontade não se desanime e ande à procura de oração de um evangelista famoso após outro mas mediante a oração jejum e fé deixe que Deus lhe apresente sua vontade quando o Espírito Santo aviva logo os da Escritura ao seu coração concede-lhe uma fé miraculosa você sabe que a passagem bíblica não mais pertence à palavra dita de Deus mas transforma-se instantaneamente na palavra dizente de Deus para você então você deve firmar-se nessa palavra seguir em frente e praticá-la embora não possa ver nada embora não possa tocar nada embora na sua vida inteira esteja totalmente às escuras uma vez que você recebe a palavra rema não tenha medo siga em frente e ande por sobre as águas e verá o milagre tenha cuidado entretanto em não adiantar-se a Deus muitas muitas pessoas andam na frente de Deus assim como o fez Paulo em sua vontade de levar o evangelho de Cristo Jesus Cristo ordenou que fôssemos até os confins e pregasse o evangelho de modo que Paulo seguindo a palavra logos dirigiu-se para a Ásia mas o Espírito Santo o Espírito de Jesus não permitiu que ele chegasse lá então Paulo disse irei para Bitínia novamente o Espírito do Senhor disse não então Paulo e seus companheiros desceram a Trode uma cidade desconhecida podemos imaginar suas peregrinações ali sua confusão pensando eu estava obedecendo a um mandamento de Jesus Jesus disse-nos que fosse até os confins do mundo e pregássemos o evangelho porque sou eu um fracasso enquanto orava e esperava no Senhor recebeu a palavra rema e apareceu-lhe um homem da Macedônia em uma visão dizendo passa para Macedônia e ajuda-nos de modo que ele tomou um barco e foi para a Europa através do exemplo de Paulo podemos novamente ver a diferença entre logos algumas pessoas tem vindo a mim com um comentário pastor posso orar por várias promessas das escrituras e posso esperar até que o Espírito Santo avive essas mensagens aplicando-as a mim mas como é que posso conseguir rema na escolha de um marido ou de uma esposa li toda a Bíblia mas ela não diz que devo casar com Elizabeth Maria ou com Joana como é que posso ter rema com respeito a este assunto a Bíblia tampouco diz onde devo estabelecer minha residência se no Rio de Janeiro Buenos Aires Los Angeles ou em Berlim como é que posso saber a vontade de Deus a esse respeito estas são questões legítimas permita-lhe dar-lhes os cinco passos que uso a fim de saber a palavra rema acerca de questões específicas o primeiro passo é colocar-me em ponto neutro não ir nem para frente nem para trás permanecer completamente calmo então espero no Senhor dizendo Senhor eis-me aqui ouvirei a tua voz se disseres sim irei se disseres não não irei não desejo tomar decisões para o meu próprio benefício mas decidi segundo o teu desejo se algo bom para mim ou seja algo mal estou pronto a aceitar a sua decisão com esta atitude espero pelo Senhor muitas vezes a melhor coisa a fazer é jejuar e orar pois se a pessoa come demais fica cansada e não pode orar então ao perceber que está realmente calma pode partir para o segundo passo a segunda coisa que faço é pedir que o Senhor revele a sua vontade através de meu desejo Deus sempre vem a você através de seu desejo santificado agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração Salmos 37,4 o anelo dos justos Deus o cumpre Provérbios 10,24 por isso digo que tudo quanto em oração pedirdes crede que recebereis e será assim convosco Marcos 11,24 desejar é pois um dos pontos focais de Deus além disso Filipenses 2,13 diz porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade através do Espírito Santo Deus coloca em seu coração o desejo levando você a desejar a fazer a vontade dele portanto faça a seguinte oração Senhor agora dá-me o desejo segundo a tua vontade ore e espere no Senhor até que Deus lhe dê o desejo divino ao orar muitos desejos desejos lindos fluirão a sua mente tenha a paciência necessária para que também os desejos de Deus leveiam a mente não se ponha de pé dizendo ó já tenho tudo e em seguida saia correndo espere na presença do Senhor um pouco mais Satanás também pode dar desejos mas também os desejos podem surgir de seu próprio espírito ou ser dados pelo Espírito Santo o tempo sempre é uma prova se esperar com paciência seu próprio desejo e o desejo de Satanás tornar-se cada vez mais fracos mas o desejo do Espírito Santo cada vez mais forte por isso espere e receba o desejo divino depois de meu desejo tornar-se claro então dou o passo 3 comparo esse desejo com o ensino bíblico certo dia uma senhora veio a mim emocionada dizia ó pastor vou contribuir com uma grande soma para o seu ministério louvado seja o Senhor exclamei assenta-te e conta-me a respeito disso tenho um desejo fantástico de entrar para o mundo dos negócios fiquei sabendo de uma boa empresa e se entro nela vou ganhar muito dinheiro que tipo de negócio é tenho um desejo ardente de monopolizar o mercado de cigarros tabaco o Senhor percebe esqueça-se disso disse a ela mas tenho desejo disse ela um desejo ardente como o Senhor sempre pregou esse desejo procede de sua própria carne respondi já examinou a Bíblia a fim de verificar se o que estará fazendo é certo não seu desejo deve ser aprovado pelas escrituras instruia a Bíblia diz que somos templos do Espírito Santo 1 Coríntios 6 19 se Deus desejasse que seu povo fumasse ele teria feito nosso nariz de maneira diferente chaminés devem dar para cima e não para baixo pense no nariz aponta para baixo e não para cima o propósito de Deus não era que fumássemos porque nossa chaminé aponta para baixo a habitação do Espírito Santo é seu corpo se o poluir com fumaça então estará poluindo o templo do Espírito Santo seu desejo está fora da vontade de Deus seria melhor que simplesmente se esquecesse desse novo negócio certo homem veio a mim dizendo pastor fiz amizade com uma linda mulher uma viúva ela é terna linda e maravilhosa ao orar tenho um desejo ardente de me casar com ela mas também tenho minha mulher e filhos olha respondi esqueça-se disso porque tal coisa procede do diabo oh não 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 é do diabo discordou ele quando orei o Espírito Santo me disse ao coração que minha esposa não é exatamente o tipo de costela que se encaixa ao meu lado minha esposa é sempre um espinho na carne o Espírito Santo falou dizendo que essa viúva é minha costela perdida que se encaixará perfeitamente ao meu lado disse-lhe eu isso não procede do Espírito Santo vem do diabo muitas pessoas cometem esse tipo de erro se orarem contra a palavra escrita de Deus então o diabo falará disse-lhe eu isto não procede do Espírito Santo isso vem do diabo muitas pessoas cometem esse tipo de erro se orarem contra a palavra escrita de Deus então o diabo falará o Espírito Santo jamais contradirá a palavra escrita de Deus esse homem não me deu ouvidos divorciou-se de sua mulher e casou-se com a viúva agora é o mais infeliz de todos os homens descobriu que sua segunda costela era ainda pior do que a primeira todos os nossos desejos devem portanto serem examinados a luz das escrituras se você não possuir a autoconfiança de fazer isso então vá ao seu ministro ou pastor depois de examinar o desejo a luz da palavra dos ensinamentos de Deus então eu estou pronto para o quarto passo pedir um sinal de Deus tirado de minhas circunstâncias se Deus verdadeiramente falou ao coração então poderá dar-lhe um sinal no mundo exterior quando Elias orou sete vezes pedindo chuva recebeu um sinal do céu uma mancha do tamanho do punho de um homem uma nuvem apareceu Gideão também pôde servir-nos de exemplo pois ele também pediu um sinal Deus sempre me mostrou um sinal de minhas circunstâncias às vezes esse sinal era muito pequeno mas ainda era um sinal depois de receber o sinal então o quinto passo e final oro até conhecer o horário de Deus o horário de Deus é diferente do nosso a pessoa deve orar até que tenha paz real pois a paz é como o árbitro depois de orar se ainda sentisse inquieta então o horário não era certo significa que o sinal ainda está vermelho portanto continue a orar e a esperar quando o sinal passar de vermelho para o verde chegar-lhe-á a paz ao coração então você deve sair correndo vá portanto com velocidade total com a benção de Deus com a rema de Deus milagre após milagre lhe seguirão em minha vida cristã sempre tenho seguido estes cinco passos até que Deus tem confirmado essa maneira de caminhar com sinais milagres estes resultados devem mostrar claramente a diferença entre logos e rema no futuro você não precisa ficar confuso acerca das promessas de Deus quantidade alguma de reivindicação trabalho pulos ou gritos o convencerá Deus mesmo o convencerá dando-lhe o coração a sua fé a versão da Almeida de Marcos 11.22.23 diz que se a pessoa tiver a fé em Deus poderá então ordenar um monte que se atire no meio do mar o texto grego entretanto diz que a pessoa deve ter a fé de Deus como é que se pode ter a fé de Deus ao receber rema a fé que lhe é dada não é sua foi lhe concedida por Deus depois de receber essa fé que vem do alto então pode ordenar que montanhas sejam removidas sem receber a fé de Deus a pessoa não pode fazer tal coisa se não for por outra razão você deve estudar cuidadosamente a Bíblia desde o Gênesis ao Apocalipse a fim de proporcionar ao Espírito Santo material de que ele necessita para operar quando a pessoa espera no Senhor o Espírito Santo concede-lhe essa fé e ao agir consoante a essa fé grandes milagres seguirão em seu ministério e em seu lar portanto espere no Senhor jamais será isso um desperdício de tempo quando Deus lhe fala ao coração ele pode e em segundo fazer coisas muito maiores do que você poderia fazer no ano todo espere no Senhor e verá grandes coisas realizadas por seu intermédio Deus te abençoe esta foi mais uma palavra do pastor David Ponyong Show se inscreva aqui no canal ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma das palavras que tem sido ministradas aqui deixe o seu like e não esqueça de compartilhar com as pessoas que você mais ama te vejo nos próximos vídeos de hoje até o próximo vídeo